Começa em Porto Alegre, maior feira literária a céu aberto do país. Primeiro dia da Feira do Livro surpreende pelo grande movimento de público. Médicos estrangeiros que vão trabalhar nos municípios gaúchos são recepcionados pelo governo do estado. Na véspera do dia dos finados, venda de flores movimenta cemitérios da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. A Praça da Alfândega é o endereço dos amantes da literatura em Porto Alegre nos próximos 17 dias. Abriu agora há pouco a 59ª edição da Feira do Livro da Capital, o maior evento do gênero a céu aberto no país. A Praça da Alfândega já entrou no clima da feira. Poucas horas depois que as bancas abriram, os corredores já estavam assim, quase sem espaço para transitar. Um movimento incomum para o início deixou os livreiros ainda mais otimistas. O primeiro dia está sendo bom, o pessoal está participando bastante do evento, está vindo para a feira. E acreditamos que vai ser uma feira excelente. Hoje foi diferente, já começamos, meia hora da tarde já começamos com o vento. Então isso é o futuro promissor. E mesmo antes da abertura oficial, o patrono já estava a postos. E que essa feira tenha esse astral que acho que a cidade está carregando. Ainda mais agora, se a gente considerar esse último ano, essas manifestações e tal. Tem todo um debate sobre viver a cidade, andar pela cidade, para a cidade ser mais humana, etc. Porra, a feira é isso, entendeu? A feira é esse lugar. Então além de tudo, além de ter livro, a feira é na praça pública, não cobra ingresso. Então o que eu espero é que a feira simplesmente seja o que ela já é há bastante tempo. Eu modestamente espero contribuir para isso na medida das minhas capacidades. Os leitores assíduos não perderam tempo. E nada de dar uma olhadinha básica. Eles já estavam comprando. Quase nunca veio no início. Sempre veio lá na metade. Como eu não vou poder vir mais para o final, a gente veio hoje, veio a minha filha. Eu vou na primeira hora. Almocei e saí correndo. Porque senão a gente pega já o final das coisas, né? Os outros dias é muito cheio. A 59ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre vai até o dia 17 de novembro. E mesmo com espaço reduzido por causa das obras no Cais do Porto, foi possível incluir todas as atividades. A nossa Feira do Livro de Porto Alegre é a única feira no Brasil, e a que eu conheço, que não premeia só o livro em si, como produto, não. É a literatura, é o texto, é o leitor. Isso é uma coisa que nós temos que ter orgulho de ter. A ampla agenda inclui eventos como oficinas, encontro com autores, espetáculos artísticos e culturais, e uma área para crianças e jovens com 293 atividades. Outra atração aguardada pelos leitores são as mais de 700 sessões de autógrafos. A Feira é uma vitrine dos livreiros, das livrarias, dos escritores, dos autores. É a nossa livraria aberta. E nós vamos ver como está o movimento agora, na Feira do Livro de Porto Alegre, com o repórter João Vicente Ribas. Ele está no estande da TVE e da FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Boa noite, João. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vinícius. O estande da TVE e da FM Cultura e do Conselhão fica aqui, em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul, e próximo de onde, agora há pouco, aconteceu a cerimônia oficial de abertura da Feira do Livro. Foi feita uma homenagem ao xerife, que faleceu este ano, há dez dias de começar a feira, e ele fazia aquele gesto tradicional de tocar a cineta na abertura e no encerramento. Portanto, foi homenageado agora há pouco, aqui, próximo ao estande da TVE. Mas eu estou aqui, ao meu lado, com o Laurentino Gomes, que é um dos escritores participantes dessa feira, deste ano, e que vai estar autografando um livro amanhã, às oito horas da noite, que é o encerramento de uma trilogia, uma trilogia famosa, que teve como best-seller, em 1888, depois em 1822, agora em 1889. A história do Brasil em três livros, praticamente, Laurentino. Boa noite. Boa noite. Realmente, esses três livros, eles explicam a construção do Brasil ao longo do século XIX, ou seja, a vinda da corte para o Brasil, em 1808, que inicia a jornada rumo à independência, tema do segundo livro, e aí o Brasil permanece como uma monarquia por 67 anos. Em 1889, nasce a república tumultuada, conturbada, que nós vivemos ainda hoje. Então, é isso que eu procuro explicar nessa trilogia. Maravilha. Agora, teus dois primeiros livros venderam mais de um milhão e meio de exemplares, receberam quatro prêmios Jabuti. Isso, tu acredita que se deve a uma linguagem direta, a uma investigação também, teu perfil de jornalista, vai direto ao público. O que tu acredita que fez tanto sucesso? Foi uma surpresa? Sim, eu acho que a minha contribuição ao ensino de história do Brasil é de linguagem. Ou seja, eu procuro usar meu conhecimento jornalístico para filtrar essa linguagem acadêmica, às vezes uma linguagem mais técnica, para um leitor não habituado a ler sobre o assunto. Eu acho que ninguém precisa sofrer para estudar a história do Brasil. Então, o público tem reagido muito bem a essa fórmula. Maravilha. Uma personagem famosa no 1808 era a Rainha Louca. Em 1889, que personagens estão presentes? Ah, são vários. Claro que tem o Imperador Pedro I, tem o Marechal Deodoro da Fonseca, o Benjamin Constant, tem vários personagens gaúchos, tem o Silveira Martins, o Júlio de Castilhos. Ou seja, é realmente um amplo panorama dessa grande mudança que foi a troca de regime, a queda da monarquia e a proclamação da República. Aliás, uma curiosidade é que o Rio Grande do Sul tinha um papel secundário nos dois primeiros livros. No terceiro, ele é praticamente protagonista, porque o Rio Grande do Sul funciona como um laboratório das ideias republicanas que acabariam resultando na mudança do regime. E acaba fazendo uma reflexão sobre a República, não só a história, mas sobre os dias de hoje, o que acontece hoje? Sim. O Brasil proclamou uma República que prometia ideários civis, liberdade de expressão, ampliação do direito do voto, alfabetização das pessoas. Mas essa sempre foi uma República tutelada, de cima para baixo, uma República com frequentes intervenções nas instituições. E eu diria que houve uma segunda proclamação da República em 1984, na campanha das diretas já. Então, o trabalho que nós estamos, no qual nós estamos envolvidos agora, é justamente de terminar a construção do Estado republicano. Por isso que há esse bate-cabeça em Brasília, as manifestações de rua. Eu acho que há um questionamento a respeito da legitimidade das instituições republicanas, quais que realmente nos representam. Mas isso é muito saudável, nós estamos fazendo isso em um ambiente de democracia. Maravilha. Obrigado pela entrevista, Laurentino. Boa sessão de autógrafos amanhã. Bem-vindo à feira. Obrigado. E a gente continua aqui na cobertura da feira. Logo, em instantes, trazemos mais informações. João Vicente Ribas, na cobertura da TVE, FM Cultura e Conselhão. Muito obrigado, João. Veja a seguir. Os profissionais estrangeiros que vão trabalhar no programa Mais Médicos em municípios gaúchos são recepcionados no Palácio Piratini. E a gente vai fazer o trabalho no programa Mais Médicos em municípios gaúchos. E aí E aí E aí